Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas... O Link, deixa essa espada pra cima aí, cara! Oh! Faz parte das nossas vidas até hoje! E o jogo de hoje é... Lagoon! Olha aí, lançado no Japão, Estados Unidos e Europa No Japão e Estados Unidos saiu no ano de 1991, na Europa foi sair só em 93 É um action RPG interessante, até aí tem uns gráficos meio simples, né? Mas ele é de 91, bem do início do console A primeira versão, se não me engano, saiu em 90 É... pra um outro console lá, nada a ver com o Super Nintendo E cá estamos... A gente precisa salvar a cidade de algumas coisas A água tá poluída, tem alguma coisa lascando com a água E já já nós vamos descobrir que existe uma mina perto da cidade, que é da onde eles trabalham, tiram os sustentos, alguma coisa assim Nós vamos descobrir que tem coisa errada com essa mina aí, cara! Tá saindo uns demônios, cramunhão de lá de dentro E assim... Lagoon! Lagoon! Ele é um joguinho bem legal, você pode ver que a interface dele, né? O HUD, lembra muito o IS E os RPGs, action RPGs clássicos, os primeirões de todos Tem ali a barrinha do life do jogador, né? Que quanto mais você vai subindo de nível, mais aquela barrinha de nada branca ali vai aumentando Pra você ter um HP maior A gente vai aprendendo umas magiazinhas, né? Por enquanto a gente não tem nenhuma Nós temos três de mana, tudo mais E fomos na casa do prefeito Descobrimos que ele estava na igreja Detalhe, gente, acabou de sair da igreja Como que nos desencontramos nesse meio do caminho, eu não sei te dizer Mas tudo bem, então vamos lá falar com o prefeito Oi, Nazir, tudo bom? Limpar a água Aí chegou a treta, mano Chegou o bagulho doido Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Um homem saiu da caverna Muito machucado Alguém vem ajudar Vamos lá ver o que que tá acontecendo O que é isso? Demônios na caverna Gilles está na caverna Precisamos nos apressar e resgatá-lo Mas que tragédia O Gilles está na caverna do demônio Vamos lá falar com o padre Jogo A gente tava lá com o padre, jogo Mas tudo bem Deixa eu voltar a falar o que eu tava querendo dizer A capa japonesa desse jogo é muito linda Tem os personagens Tem o protagonista Tem a mocinha E um monte de coisa legal Apesar de estar uma arte meio simples Parece ali que falta um contorno Alguma coisa assim E na arte americana Os caras atacaram Foda-se Tiraram todo mundo Colocaram um castelo Sabe-se lá que castelo que é esse No meio do mar Com as ondas Que tem umas caretas na água Assim Cara Sério Sério Por que que eles estragam Tanto as capas americanas Mano Eu não consigo entender Mas aí a versão americana Pôster Um negócio bonito Só não sei se vem mapa Porque esse jogo Ele é bem linear Cara Mas vamos lá Falamos com o padre Agora tem que falar com o prefeito E assim Script Bem retinho Tem que seguir Aqui As coisas Senão você não tem dinheiro Pra comprar arma Não tem dinheiro Pra comprar nada E esse jogo Ele tem uma característica Muito marcante Muito 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 Marcante mesmo Quem já jogou Lagoon Tá ligado E eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Primeiro vamos comprar aqui A espadinha Eu quero a espadinha Vamos lá Equipamento Vamos equipar a primeira espada A primeira armadura E o primeiro escudo Por enquanto não temos anel O anel são as magias Né Na cidade não dá pra atacar Normal Como sempre Mas estamos equipados E prontos para a ação Vamos lá Vamos salvar o Guilis Queria aproveitar Que eu estou jogando Aqui Lagoon Mandar um abração Pro Adriei E pro Artanis Que adoram esse jogo Artanis me ajudou A platinar Ele até E tal E A característica Que eu estava dizendo É essa Esse é o ataque Do personagem Comparado com Zelda Né Que o Link Estica a espada Lá na frente Isso aqui É uma Piada Meu irmão Piada Esse é o famoso Action RPG Da faquinha De passar Manteiga No pão Eles deram Aqueles Sabe Não é nem faca Sabe aqueles negócios Que é tipo Uma espatulazinha Que vem no conjunto De garfo Faca Não sei o que Uma espatulinha Então A gente enfrenta Os bichos Com a espátula De passar manteiga Nem preciso dizer Que é difícil Para uma caceta Principalmente Chefes Pelo menos O nosso Life Recupera Sozinho Tem itens Que faz com que A gente recupere Ele mais rápido Mas se você Ficar paradinho Quietinho O Life Ele vai voltando Gradualmente Dos Action RPG Não é O melhor De todos Mas é Muito melhor Que muitos Que tem por aí Também Como Hide Lied E até mesmo Os Is mais clássicos No qual você Nem botão De ataque Tem Né Action RPG Que não tem botão De ataque Nossa senhora É Coisa De maluco Esse aqui É espadinha É curtinha Mas pelo menos Você que bate A hora que você quer Aí é mais tranquilo E na boa É um jogo legal Tem os anéis Já subi de nível Meu HP Deu uma aumentada Bacana ali Você pode ver É gostosinho Dá pra salvar A hora que você quiser Só apertar Start Vem Salva Quer salvar? Quero Salva a hora que você quiser Não tem erro Tem vários equipamentos É um jogo bem linear Difícil de se perder O único problema É que todas as armas Do jogo Tem esse mesmo Alcancezinho De espatulinha De passar manteiga Até mesmo A long sword Que você fala Ah agora vai mano Peguei a long sword Bicho Agora eu vou alcançar O cara lá Do outro lado Não vai O alcance Vai ser sempre o mesmo É sempre esse Alcancezinho aqui De nada Cara De ave Mas assim Isso só deixa o jogo Mais desafiador Não deixa o jogo ruim Talvez Você ache ruim Caso você não pegue A moralzeta De acertar Pela diagonalzinha Aqui Pega o ladinho do bicho Rebenta Espero life Voltar e bala Tranquilo Suave Não tem segredo Segue o script Seja feliz Uma platina Bem tranquila De pegar Um joguinho Bem gostosinho De passar o tempo Ele é um bom jogo Pro dia de chuva Sabe Aquele dia Que você tá de boinha Em casa Fazendo nada Quer um clima Mais Tranquilinho E já zerou Zelda Mais de mil vezes Pega esse aqui Dá uma experimentada Vê se você Se acostuma Com o esquema Da espadinha A hora que você Pegar o jeito Cara Você vai embora Só Eu te desafio A deixar a barra Do HP No máximo Ali ó Enche até o talo Aquela barrinha Do player Com a faixa branca E pronto Seja feliz Seja feliz Mas e aí Você já tinha jogado Lagoon De Super Nintendo Conhecia O action RPG Da espadinha Mais curta Do planeta Terra Deixe aí Nos comentários E aproveite E responda A perguntinha Que vale Um milhão De torradas Com a manteiguinha Bem passadinha Assim ó Bem gostosinha Aquela que chega Fica até crocante Vocês teriam Lagoon Na coleção De vocês Ou deixa ele Guardadinho Lá Na biblioteca Do Super Nintendo Bom Eu sou colecionador De jogos Com esse tipo De gameplay Então É claro Que o meu Já está garantido Versão japonesa Afinal de contas O idioma Nem faz tanta diferença Aqui Não tem muitas opções Não tem muitos menus É tudo muito intuitivo Muito de boa Inclusive Eu tenho ele Luzi E eu até Comentei Que eu gosto De ter na caixa Completo E tal Quem sabe Um dia Eu adquira A versão completa Aí esse aqui Vai de presente Tem dono Já Não esqueci Não mano Promessa É dívida Mas Por enquanto Está aqui Meu cartuchinho Gosto bastante E Quero saber Deixe Deixe aí Nos comentários A experiência Com o jogo Se teriam Ou não Teriam E Vamos trocar Uma ideia Não se esqueçam De deixar o joinha Que é muito importante Para o canal Se manter relevante Tanto o joinha Quanto o comentário Pessoal Participar Interagir De qualquer maneira Mas é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Fico no aguardo Do joinha E do comentário de vocês E a gente se vê No próximo vídeo Um grandíssimo abraço E cia Tchau tchau Rapaz do céu Olha Eu vou te falar Aí bicho Aí é coragem Eu já vi Joguinho Que começa Com espadinha De madeira Que começa Só na porrada Já vi Um joguinho Complicado Mas passar O jogo todo Salvar o mundan Com A faquinha Desse tamanico Aí O cara Tem que se garantir Muito Na porrada Meu irmão Nazir é brabo Velho Tem meu respeito Com certeza E é um jogo Gostosinho Cara Depois que você Aprende a moralzinha Até É melhor Como eu disse É melhor Que muito Action RPG Do início da era Aí Com certeza E eu acendo Embaixo Não aprendeu Direitinho Com Zelda Mas Dá pro gasto Né Dá pro gastinho Dá Então Espadona Pra cima Pra vocês Porque espadinha Já basta Do protagonista Puxo Puxo Abraço Membros do clube Tchau Tchau